Olá, sou o Marco Guedes, estou começando mais um Entrando na Cozinha, hoje com uma receita muito, muito clássica. Para vocês que não conhecem o nosso canal, estão entrando agora, curtindo agora a gente, aqui o objetivo do canal é fazer receitas clássicas, modernas ou criações minhas, mas mostrando de uma forma que você pode fazer comidas altamente gourmetes que estão nesses instalantes famosos, de uma maneira muito simples e muito fácil de você fazer. Aproveita e faz o seguinte, né? Curtiu a gente? Se inscreve aqui no canal, deixe o seu like, ativa aqui o sininho da notificação para receber os novos vídeos da gente, curta a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter, o arroba Entrando na Cozinha. Vamos lá? Para aqueles que não conhecem o filé Rossini, é um clássico da retag da gastronomia, é um molho de demi-glace com um brioche, um mignon, que na verdade pode ser um tornedor ou um medalhão, um filé de foie gras e muitas vezes uma lâmina de trufas. Mais clássico que isso, impossível, né? Vou mostrar, muito, muito fácil de fazer. Primeira coisa, gente, compra um brioche como esse aqui, tá vendo? Vem em supermercados, porque é a base do nosso prato. Então, vai pegar aqui, ó, uma fatia mais docinha do brioche, vai colocar aqui e vai fazer um corte circular nela. Então, vou fazer assim, aí ó, aqui, o briochezinho. O brioche, esse aqui eu acabei comprando hoje, se você comprar ele e deixar para fazer no próximo dia, ele está mais dormidinho, vai ficar melhor ainda, tá? Vamos fazer dois processos agora. O primeiro processo é o pão. Uma frijurinha pequena, mais aderente, vou colocar um pouquinho de azeite e dar uma chapada nesse pão. E a outra é preparar nosso molho. Lembra que eu fiz o molho de demi-glace semana passada? Aqui, ó, bonitão, guardado. Vamos usar aqui agora um pouquinho também de caldo de legumes que eu fiz em casa. Tem aqui, ó, no cardzinho, com esse pão de legumes, se você quiser verificar depois do nosso vídeo. Está muito gostoso. Então, vamos, dois processos. O pão, vai pedir dentro, borrar ele bonitinho e o molho. Então, agora eu vou pegar aqui, vendo, ó, o nosso demi-glace. Vou botar aqui na minha panela. E vou adicionar um pouco aqui do meu caldo de legumes. Lembrando que o caldo de legumes que você faz em casa, até uma semana na geladeira ele está super bom. Então, um pouquinho aqui do caldo de legumes. E agora, vamos levar para o forno. O pessoal, está um molho ali no forno, no fogo. Vamos deixar ele agora dar uma reduzida, tá? Até ele ficar quase que em ponto de tapê. Porque você passa a colher assim e ela aparece o fundo, demora a fechar. E agora vamos fazer o nosso mignon, né? Uma frigideira bem quente, você já conhece. Vamos fritar ele, com aquela casquinha bonita, num ponto bacana, rapidinho, dois minutinhos. Legal? Bom, o ponto é esse aqui, ó, na fecha, tá vendo? O pessoal, agora para o foie gras, num dos lados do foie gras, gentilmente, vamos fazer, ó, listras no foie gras. Não é para cortar fundo, só passar assim a porta da faca. E agora, vamos colocar o foie gras ligeiramente na panela. Usando aqui a mesma frigideira que eu fiz a carne, o foie gras, muito rapidinho, só dar uma leve selada dos dois lados e está pronto. Pessoal, vamos aumentar a montanha, então, o nosso prato. O nosso demi-glace, bota aqui, por baixo. O nosso prato. Ele que está bem gostoso, bem bonito. Vamos botar agora aqui, o nosso brioche. A carne por cima. Já com o nosso foie gras por cima. E vou pegar agora aqui, só um pouquinho, só para dar um leve beijo de sabor. Então, vamos botar aí o meu glace. Por cima do foie gras. Gente, está aí o prato de hoje. Filé rocine. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem, mais novidades para você. Mais receitas gostosas. Chiques e elegantes. E aí E aí E aí E aí E aí